Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça deve beneficiar milhares de usuários de planos de saúde em situação semelhante à que foi julgada. Os ministros entenderam que não pode haver limite de tempo nem de despesas para as internações hospitalares. Internações, média de R$ 280,00 a diária. Cirurgias de pequeno risco, R$ 5.000,00 em média. Unidade de terapia intensiva, diária de até R$ 3.500,00. Cuidar da saúde no Brasil custa caro. Para não depender do SUS, grande parte da população opta pelos planos de saúde. Os preços variam de acordo com os serviços oferecidos e a idade do paciente. Quanto mais riscos a faixa etária oferece, mais cara é a mensalidade, que pode variar entre R$ 160,00 e R$ 1.200,00. Mas, na prática, o que deveria trazer comodidade acaba tirando o sono de muitos beneficiários. Tanto demora para ser atendido, quanto demora para ter uma resposta do plano, né? Sendo que o valor que você paga mensal não é nada barato. Eu estou com um endocrinologista marcado, eu não consegui consulta com prazo inferior a 30 dias. E aí o plano simplesmente se nega, não tem uma resposta? Não, eles fingem que a legislação, que desconhecem a legislação. Não sei o que é pior, se é pagar ou não pagar, porque a situação está a mesma. Em outros casos, é o período de carência que impede o atendimento. Roberta precisou fazer uma cirurgia de urgência para retirar cálculos renais, a famosa pedra nos rins. O plano de saúde se negou, alegando que faltavam dois meses para encerrar o período de espera exigido no contrato. A psicóloga pagou do próprio bolso R$ 6.000,00. Agora, busca o ressarcimento junto à justiça. Eu não tinha como prever ou adivinhar que eu passaria por uma situação dessa no momento em que eu assinei o contrato. E por isso nós decidimos entrar com a ação na justiça. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça colocou um fim à polêmica e decidiu que em casos de urgência e emergência, não há o que se falar em período de carência. A operadora tem um prazo de 24 horas para prestar todo atendimento ao paciente. Na luta entre a burocracia e o direito à saúde, nem sempre o cumprimento às regras prevalece. Em São Paulo, uma mulher que tratava de câncer de útero precisou ficar dois meses internada em uma UTI. Mas depois de 15 dias, o plano de saúde simplesmente se negou a pagar o restante do tratamento. Alegou que já havia sido atingido o limite de gastos a que ela tinha direito, R$ 6.500,00. Para que a mulher continuasse na UTI, a família conseguiu uma liminar junto à justiça que obrigou o plano a bancar o tratamento até a morte da paciente. Indignados, os parentes entraram novamente na justiça e receberam R$ 20.000,00 de indenização por danos morais. O STJ lembrou que uma lei de 98, ao definir as regras para os planos privados de saúde, estabeleceu que as empresas não podem limitar o prazo de permanência dos pacientes nos hospitais, nem os valores dos gastos clínicos. O tempo, ela vem infringir a própria norma legal que estabeleceu que os planos de saúde não podem estabelecer prazo em seus contratos de limitação, porque o tratamento, nós sabemos, não precisa de ser profissional da área de saúde para saber que não existe prazo determinado para que uma doença inicie e termine. As empresas de planos de saúde se defendem. O diretor do Conselho de Ética do Sindicato dos Corretores de Seguros do Distrito Federal diz que muitas vezes os próprios usuários ou as empresas decidem não migrar para as novas regras previstas na lei de 98 por conta do aumento nos custos. A operadora, ela oferece a adesão, cabe-se ao usuário ou à empresa aderir ou não. E na maioria das vezes, em função do custo, o usuário prefere não aderir. Porque pesa no bolso. Com certeza. O presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo explica que os contratos não podem estabelecer regras que vão contra as leis de proteção ao consumidor. Além disso, muitas vezes as seguradoras se esquecem de um princípio básico. Quem prescreve o tratamento e o tratamento que vai dar menos sofrimento e que vai curar o paciente é o médico, não é o plano. Infelizmente, o serviço de atendimento ao consumidor dos planos de saúde tem sido a justiça. Você não tem para reclamar, você reclama para o plano. E tem a recusa, você vai reclamar onde? Na justiça. E tem a recusa, você vai reclamar onde?